BR-452, tarde de domingo. Desta vez, um acidente envolvendo dois veículos. Este que você vê nas imagens é o Corsa. O motorista dele perdeu o controle e acabou batendo no Corolla. As duas pessoas que estavam nele foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Uberlândia. O do Corolla está bem, mas permanece no local. Por enquanto, um trânsito tranquilo. Com impacto, a lateral do veículo que vinha de Araxá ficou completamente destruída. O condutor do Corolla, Márcio José do Prado, não quis gravar a entrevista e disse estar bem. Os primeiros a chegarem aqui na 452 foi o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas estavam dentro do Corsa e foram encaminhadas para o pronto-socorro, né? Positivo. Duas vítimas no Corsa foram conduzidas para o PS da UFO. No veículo Corolla não houve feridos. As duas vítimas do Corsa, uma tinha uma possível lesão raccomedular e a outra apenas escoriações. Foram conduzidas para o PS da UFO. Carla Dilermano Alves Cardoso e Helenice Machado Cândido, envolvidas no acidente, ainda permanecem internadas no Hospital de Clínicas e em estado grave. Obrigado. 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 Obrigado.